Tchau, tchau, tchau Qual foi? Faça a visão Fan tal, tá faça, mentira Solta, gol, tá caô Hoje não vai ter jeito Tu vai chupar minha buceta com gostinho de big apple Tu quer pica, quer piroca, novinha, tu quer peru Abra, abra, moleque pra salteira, se prepara pra futebol Quer que eu coloque um pedacinho, pedacinho é o caralho Tem que ter disposição, metapica até o galo Metapica até o galo Metapica até o galo Vem, 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 vem Novinha, novinha E o baile tiver lotado Vai mamar o ponte Vai mamar o ponte Vai mamar o ponte Vai mamar o ponte Novinha, já chega pra cá Por favor, tu não se esconde Que saiدا? Que saiada? Não, 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 não Tchau, não, não, não Tchau, não, não, tal, não, 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 não Tchau, não, tázzal кому Hoje não vai ter jeito Vai chupar minha buceta com gostinho de big apple Tu quer pica, quer piroca, novinha, tu quer peru Abra, abra, moleque pra salteira, se prepara pra futebol Quer que eu coloque um pedacinho, pedacinho é o caralho Tem que ter disposição, metapita até o galo Metapita até o galo, metapita até o galo Novinha, novinha E o baile tiver a lutar Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte Novinha, chega pra cá, por favor tu não se esconde Tchau